...no 15 ano, numa reunião parecida com esta, onde tivemos a sorte de ter cerca de 70, 75, vou só aqui rapidamente dar uns números, se precisarem de mais informação, tem obviamente o nosso contato e tem o site do projeto, onde tem toda a informação. Este projeto nutricionário, muito rapidamente, iniciou-se em 2018, tem uma duração de 48 meses, portanto à partida tínhamos só mais um ano, já estávamos quase no fim, felizmente ou infelizmente, o Covid obrigou-nos a ter aqui uma atividade mais reduzida, portanto à partida a União Europeia vai nos dar mais um ano, significa que temos à partida mais dois anos de atividade no âmbito deste projeto. O projeto, com uma equipa extensa, onde temos mais de 50 investigadores, na realidade somos quase 80, e temos cerca de 20 instituições treinadas na agropecuária. Vantagens, vamos ter aqui uma, digamos, uma panóquia de soluções, inconvenientes, são muitas realidades diferentes, o que às vezes complicam um bocadinho a comunicação. no Instituto Securador de Anonomia, temos uma equipa, começando pela professora Paula do Pereira, que está aqui presente, o professor Henrique Vidaeiro, que também está presente, o professor Ricardo Graga, que eu suponho também esteja presente, eu não vivo, que eu suponho, estou eu, estou a coordenar esta equipa, e depois temos três alunos de doutoramento, que são basicamente, quem nos tem mais ajudado neste projeto, são estes basicamente que fazem o trabalho todo. Temos a Joana Prado, que vos recebeu, a Catarina Esteves, que também vos recebeu, e o António, que entrou mais recentemente no projeto, e que vos vai fazer uma demonstração, depois do campo, do ponto que se fazem as medições de gases com efeito estudo. Portanto, vão ter a ocasião de me encerrar esta equipa toda. O contexto do projeto. O contexto, não vou poder cometer-me com este ponto, é mais ou menos óbvio e conhecido. Temos aqui deste lado o desafio ambiental, a professão económica, portanto, basicamente demais e oposições, e os preços, inclusive, dos sociais, que estão mais ou menos estáveis. Dependendo do ponto de vista, e estou a ver aqui duas pessoas com o sentido oposto. Para quem produz, o cresce nunca sobe o suficiente, para quem compra, o cresce está sempre a subir a mais. Portanto, há aqui uma pressão forte em relação aos preços. Temos também a dependência relativa aos nutrientes, nomeadamente ao fósforo. Há aquele mito, ou aquela ideia que o fósforo vai até lá, não sei se vai ou se não vai, o que é facto é que temos capacidade para não fazer a interpretação de fósforo. Se temos capacidade, se temos alternativas, vamos tentar. Portanto, aqui há também o desafio de reduzir essa dependência. A base do projeto é esta relação que já não existe. Há 50 ou 80 anos, quem tinha animais tinha só. E portanto, havia aqui uma relação perfeita. Os animais alimentam-se do que é produzido nas terras, aproveitam parte da alimentação, outra parte que não é aproveitada, saem as pezes, as pezes vão para o campo, utilizam as culturas que são usadas pelos animais e, portanto, temos aqui um ciclo perfeito. O que aconteceu? Intensificação, concentração geográfica destas duas atividades e houve aqui uma separação. O objetivo deste projeto é muito simples, é muito básico. É reaproximar estes dois mitos. De forma mais centrada no âmbito deste projeto, o que nos interessa é reaproximar estes dois juntos em casa do azote, do fósforo e também do carbólico, que existe na produção de animais e que faz falta aqui à nossa agricultura. Portanto, nós vamos nos centrar num aspecto que é, essencialmente, o ciclo, a reciclagem do azote, do fósforo e do carbólico. O que nós constatámos no âmbito deste grupo de carbólico é que faltava aqui alguma coisa. Ou seja, esta ligação perdeu-se. O modo de funcionamento e o modo de produção já não é o mesmo que nós tínhamos já há 50 anos. Precisamos aqui de mais alguma coisa. O que é que nós precisamos? Precisamos de um processamento. Os efluentes que são produzidos nas explorações claras não podem ou já não é tão fácil de serem aplicados diretamente no campo. Precisamos de algum processamento. Da mesma forma, as plantas que saem da casa dos agricultores às vezes, também precisam de algum ajustamento para ser reaproveitado aqui pelos animais. Portanto, temos aqui, digamos, um terceiro parecer que precisa se encaixar aqui no nosso conceito de circularidade. Portanto, aqui temos, basicamente, os três pilares do projeto e os seus objetivos, as zonas de atuação. Como vos disse no início, é um projeto muito abrangente. Eu hoje vou-me focar apenas nas áreas onde o Isa tem alguma participação. Quais são essas áreas? Aqui a ligação entre a produção agrícola e a produção animal. Basicamente, a reutilização dos eduentes claros. Nós temos, nesse caso, duas teses de doutoramento a estudar situações específicas, que eles já vão dar mais informação e alguns resultados destas teses de doutoramento. E temos a tese da Joana Grado, que atua aqui na fase do crescimento. Ou seja, os novecentos plenos, tal e claro, como existem, que vezes não são fáceis de serem utilizados. O nosso anfitrião talvez não esteja 100% satisfeito com o revorte que chega cá sendo composto e que, às vezes, não sabe a composição, não tem o ratio NP exatamente como nós desejávamos. Portanto, o que a Joana está a fazer neste momento é tentar um bocadinho corrigir essas situações. Já vamos ver mais à frente, mais à primeira informação. O objetivo do projeto que nos interessa hoje, é este que destaquei aqui nesta caixa, é basicamente impulsionar a inovação. O que é que eu entendo por inovação? Neste caso, muito específico, é tentar que, quem está do lado das plantas, além do nosso esquema, os agricultores comecem a pensar nos materiais orgânicos como substitutos dos adultos. Quem está do lado dos animais, quem tem materiais orgânicos, comecem a identificar estes materiais não como um peso, uma chatice, não sei o que fazer com exequentes, mas sim como um material, um valor, uma grande oportunidade. Ok? Portanto, vai ser esse basicamente o nosso foco hoje. e vamos tentar usar aqui uma experiência ou uma vontade de utilizar estes materiais e demonstrar a todos os presentes que acho que até é possível. Depois o Dr responde com a sua experiência, mas acho que tem os indicios que isto é possível. O projeto também tem uma missão que é aproximar a academia do ciclo. Há pouco a engenheira Patrícia já falava desta ligação, temos que ter esta ligação, academia, entidades públicas, produtores. Confesso que nem sempre esta relação existe. Há muita informação na academia que não passa para os produtores. Há muito conhecimento nos produtores que não chegam à academia. Há muitas necessidades, há muitas perguntas dos produtores que não chegam à academia. Um dos objetivos do projeto é ter essa comunicação. Ou seja, o projeto só faz sentido responder basicamente aos pedidos do tecido produtivo. E para ter este contato mais próximo criámos a chamada Task Force Nacional, que já reuniu em 2019, antes da pandemia. Qual é a filosofia da Task Force? Teremos um conjunto de reuniões onde podemos fazer isto que estamos aqui a fazer. Nós apresentamos alguns resultados. Obtemos o vosso feedback. Colocamos em professores. Eventualmente o projeto, o ensaio que nós vamos ver aqui hoje nasceu destas reuniões. Depois de algumas conversas achámos que valia a pena apostar neste ensaio. E portanto com esta Task Force o que nós pretendemos é que haja uma dinâmica, e acho que já conseguimos, pelo menos estamos aqui hoje cerca de 50 pessoas, portanto já conseguimos que existisse alguma dinâmica. A pandemia não vem ajudar, portanto, logo quando tínhamos alguma dinâmica para receber esta pandemia, o que nós pretendemos é tentar nos próximos tempos dar seguimento, como? Fazendo mais iniciativas com esta pandemia. A Task Force não são apenas reuniões reais ou apresentações, são também reuniões mais pequenas, onde podemos, com melhor proximidade, assumir temas específicos. Estamos abertos a propostas, se houver algum tema que vos seja mais tarde. Se vocês achem só na cena, nós temos uma reunião mais pequena para discutir este tema, estamos abertos a isso. Em termos de comunicação, esta Task Force também é muito importante para nós. Como qualquer projeto financiado pela União Europeia ou por fundos nacionais, nós temos a obrigação de comunicar o que fazemos. Basicamente o que financia estes projetos são os nossos impostos, portanto o mínimo que nós podemos fazer é informar o que estamos a fazer com estes públicos. Portanto, comunicação também. Talvez já tenham recebido a nossa Newsletter, já vamos na segunda. Se não receberam, fiquem-nos cansados, ou da próxima vez temos o vosso contacto, vão receber essa Newsletter, onde tentamos dividir esta informação. Nesta segunda parte, vou, muito rapidamente, para não perder muito mais pessoas, esta digestão é sempre complicada e com este trabalho ainda nos deixa mais adorbecidos. Portanto, vou, muito rapidamente, focar alguns aspectos deste trabalho, dos principais trabalhos que temos neste momento a ler no âmbito deste projeto. Vamos começar com o trabalho da Joana. O que é que a Joana está a fazer? Uma coisa muito simples. Nós temos N enfoantes polários. A primeira coisa que a Joana fez foi analisar, estudar estes materiais. Para termos informação, não só apenas informação acerca do visor do azoto, fosco que está a assumir, até já sabíamos. Não, vamos saber um bocadinho mais. O azoto orgânico, a cada fração do azoto não está logo disponível para as plantas. Temos, tem ou não, hipótese, pode ou não, disponível empresário com as plantas de um caso de tempo mais ou menos curto. Portanto, fomos estudar essa questão. Fomos também olhar para o fósforo. Qual é a quantidade de fósforo destes materiais que está realmente discutido? Portanto, fomos um bocadinho para os outros. Joana fez esse apanhado. Identificámos materiais mais interessantes, outros menos interessantes, porque o facto é que poucos respondem às necessidades dos nossos produtores. Ou seja, poucos têm composições ou rácios nas ópticas e fósforos parecidos com os rácios que temos dos adultos. Os adultos onde, basicamente, temos o rácio que nós comprimimos. Portanto, numa segunda fase, porque a primeira fase, basicamente, fez uma apanhada. Numa segunda fase, foi tentar fazer com os tais adultos que estão desejados. Neste caso, não fez adultos. Fez 500g, escolho. Combinando, como aqui neste exemplo, churume de swing na gorda. Este churume de swing tem um rácio NP de 1g, ou seja, tem a mesma quantidade de azote e de fósforo. Só que, há situações onde nós precisamos de ter mais azote do que de fósforo. Portanto, enriquecemos com azote. Para isso, adicionámos o rácio ao sulfato da manhã. Outras situações, precisamos de ter mais fósforo do que é azote. Então, nesse caso, enriquecemos o nosso churume de swing com uma aplicação sólida, obtida a partir da separação deste mesmo efetor. Mesma coisa, aqui no caso dos prontos dados, contínhamos inicialmente um rácio de um cão. Quanto pretendemos enriquecer em azote, adicionámos a dublustar. Quanto pretendemos ter mais fósforo, adicionámos a dublustar. E conseguimos assim, a partir dos materiais orgânicos, ter, digamos, uma mistura mais simpática aos nossos agricultores. Esta, digamos, transformação ou estas operações foram feitas pensando em dois contextos. Neste primeiro contexto, a nível da exploração, ou seja, não fizemos misturas de efluentes de diferentes espécies. Numa segunda fase, imaginámos o que se poderia fazer a nível de uma central do processamento, combinando diferentes efluentes por ano. Em termos de resultados, já conseguimos várias misturas com os nossos rácios desejados. A Joana já estudou o impacto desses rácios após a aplicação de azote em termos de emissões vezosas, potenciado de mexida de ação e dinâmica do azote, ou seja, mineralização do azote existente. Portanto, temos nesta fase um conjunto de dados obtidos em condições controladas, um impacto, portanto, tudo a nível de laboratório. Próximo passo, vamos avançar para os bases, com plantas, e, quem sabe, daqui a um ano, nos ficamos aqui todos com um novo ensaio, já com estas misturas juntas. É esse o nosso desejo. Aqui, ao outro sítio, costas são sempre vendidas, portanto, temos muitas ideias, quem quiser, podemos avançar. Agora, o segundo, o segundo trabalho, da Catarina Estrela. Aqui a filosofia é um bocadinho diferente. E a nossa ideia foi pensarmos que existem zonas, e, ainda há pouco, a Engenharia Patrícia Conceca referiu que já existem zonas onde produzimos mais apoio do que aqui precisamos. Eu acho que, às vezes, temos já essa ideia, porque não contabilizamos todas as possíveis áreas de aplicação. E nós, aqui, o que nós pretendemos foi sair um bocadinho das aplicações óbvias, sequiais, foragens, e tentarmos pensar em novos sítios, novas aplicações. Aqui, as novas aplicações em introdução, a linha e polares da Maciel. No caso da linha, antes de avançar diretamente para os ensaios de fertilização, Catarina tentou desenvolver algumas ferramentas que permitissem, depois, utilizar a técnica de DRT, portanto, fazer uma combinação entre a aplicação de materiais orgânicos e agricultura de decisão. Portanto, desenvolveu aqui alguns indicadores que permitem fazer uma aplicação com mais com mais cuidado, digamos assim, destes materiais orgânicos. O ensaio, digamos, mais... mais... mais emblemático, digamos assim, deste trabalho, é um ensaio que está no ISA, portanto, com todos convidados a, digamos, citar o ISA e o da água e o ensaio, onde substituímos a adubação mineral, de forma parcial, no primeiro ano, removemos 25% da adubação mineral, removemos, não, substituímos 25% da adubação mineral com estes materiais orgânicos, no segundo ano, já fizemos uma substituição de 50%. Substituímos porque? Chorume do vinho, Chorume do vinho acidificado, esticou-me de abos e esticou-me do vinho. Neste ensaio, continuamos não só a questão da produtividade, como é óbvio, nenhuma destas soluções teve se baixamos a produção. A boa notícia é que, ao fim de dois anos, não tivemos nenhuma baixa da produção. Outro aspecto, qualidade dos produtos, também tivemos, estou a falar, porque não nos mostro os resultados. Em termos de qualidade, também não temos tido nenhum efeito negativo, antes, pelo contrário, não há alguns casos em que temos tido alguma indicação de efeitos positivos. Outro aspecto, Catarina, tem monitorizado as emissões de gases com efeito estudo. Não podemos hoje, por não ter nenhuma solução, que aumentem as emissões de gases com efeito estudo. Portanto, aqui temos estado a acompanhar, não vos posso ainda dar nenhuma informação acerca destas emissões, pois ainda estão a ser estudados, mas já à partida penso que podemos não ter assim um acréscimo muito significativo das emissões. A conclusão, temos uma solução viável de nova localização dos nossos materiais a vendem, que possivelmente podem ajudar um bocadinho a diminuir o excedente de influentes que existem em algumas regiões. O último ensaio, o último ensaio, o último trabalho que eu vos queria apresentar, já não me envelheirei, é o trabalho do António, que tem combinado duas práticas que são interessantes em termos de matéria orgânica do Sol, que é a utilização de sementeira de Gertet em conjunto com a utilização de materiais orgânicos. São dois mundos da partida, parece um bocadinho separados, porquê? Sementeira de Gertet, a base é não-utilização, utilização de materiais orgânicos, a base é aplicação seguida de mobilização. Portanto, havia aqui um fosso que parecia que não permitia a sua obrigação. O que o António tem vindo a fazer é estudar soluções que permitam a utilização destes materiais orgânicos em condições de sementeira de Gertet. Os ensaios ou, digamos, as ideias que o António tem vindo a estudar, quais são? Se a significarmos o nosso Gertet, minimizamos ou eliminamos as emissões da vinheta. São as tais emissões que nos obrigam à utilização de sal. Portanto, uma das soluções estudadas por António foi, precisamente, a utilização de Scru. Outra solução é fazer a aplicação do Scru e, logo a seguir, fazer uma raga de forma a minimizar as emissões da vinheta. Terceira solução, a localização abaixo dos resíduos de batalha, basicamente a injeção. E, uma quarta estratégia foi adiar, digamos assim, a aplicação. Fazer a fertilização 16 dias após a segunda. Fizemos um conjunto de ensaios a nível de vasos. Continuamos preocupados com as emissões de gases com efeito de estufa. Também com a produtividade e com a eficiência de uso da zona. O que é que nós vimos, muito rapidamente, é que, em termos de produtividade, nenhuma destas soluções levou a um abaixamento, uma diminuição da produtividade. Portanto, mantemos os níveis de produção. Há alguns casos em que aumentam. Mas, eu já fico satisfeito quando mantemos os níveis de produção. Em termos de utilização do azote, também tivemos alguns aumentos, embora não haja diferenças muito significativas. Em termos de casos com efeito de estufa, tivemos aumentos muito pontuais, nada de muita da vida. Portanto, continuamos otimistas com estas soluções. Também nos preocupámos, obviamente, com as emissões de amnibre, associadas a estas novas utilizações. Como é de explicar aqui a solução, e nos como a significar, foi a mais eficiente. Conseguimos uma redução em 60% das emissões de amnibre, o que nos permite, de forma mais ou menos segura, usar desformaçificado em sementeira gerada, porque a quantidade de amnibre emitido vai ser relativamente baixa. mais recentemente, o António tem estado, digamos, a combinar duas soluções. A utilização do xerume combinado com adultos. E aqui qual é a ideia que está por trás desta tentativa? Em algumas situações, podemos não conseguir aplicar todo o azote desejado apenas por efeito. Porque, como temos quantidade de suficiência, pode ter um impacto significativo nas emissões, e então vamos combinar estes dois presentes. Porquê combinar? O António viu, ou demonstrou em vários estudos, que a aplicação separada estava a melhores emissões de amnibre do que a aplicação combinada. Portanto, mais recentemente, temos de tentar entender até que ponto é que a combinação do xerume acidificado em conjunto com adultos, pode, digamos, constituir uma solução para a utilização dos xerubos em sementeira gerada. Antes de terminar, neste estudo que estamos aqui a realizar na Quinta da Chota, iniciámos o ensaio do passado pensando de estar apenas os nossos materiais em condições da cultura convencional. Tivemos a possibilidade aqui também de fazer alguns ensaios em sementeira gerada. Portanto, também temos parte deste trabalho do António a ser testado aqui na Quinta da Chota. Essa parte toda vai ser depois contada pela palavra, por isso não nos diga nada. Agradeço a atenção e, obviamente, todas as perguntas podem vir. Muito obrigado.